Tradicionalmente mineiro, o pão de queijo tomou conta da mesa do mundo todo. Alguns goianos dizem que o quitute produzido aqui é muito melhor do que o de Minas Gerais. Tem mais queijos, é uma diferença especial. Mais delicioso, mais gostoso, mais simples, tem mais sabor. Todos os pãos de queijo são deliciosos, mas eu prezo por aqui, que é aqui que eu vivo, aqui que é meu território. Prova de que o quitute é paixão dos goianos nessa padaria, a procura é unânime. Em poucos minutos o pão de queijo some do expositor. A venda nossa aqui é muito boa. A gente assa ele rapidinho, o pessoal consome e a gente tem que assar novamente. A delícia foi apresentada como uma herdeira da culinária dos povos africanos que eram escravizados. Eles faziam experimentos com o resto de mandioca. Daí surgiu o polvilho fininho, que era enrolado e depois assado. Quando os escravos foram libertos, houve o acesso a outros produtos, como o queijo, que foi inserido na receita. E passou a ser uma refeição tradicional, aliada ao cafezinho, né? O pão de queijo passou a ser tradicional naquela região e ali que tudo começou, né? Por isso essa origem do pão de queijo mineiro, que todos falam, porque ele realmente foi um momento que eles adicionaram o queijo na receita e passou a se tornar tradição. Essa fábrica produz cerca de 50 toneladas do produto por dia, que vão parar em supermercados e panificadoras de todo o estado. Atende também Minas Gerais, Mato Grosso, também estamos no Distrito Federal. Essa produção atende uma média dia de volume de vendas que é uma constante e onde existe uma sazonalidade ali em meados de janeiro, dezembro, em função das férias escolares, né? Para acompanhar o pão de queijo, pode ser café ou até mesmo um café com leite, como prefere a Isadora. Todo dia antes de ir para a faculdade, eu tenho que passar aqui para comer um pãozinho de queijo e tomar meu café com leite, que é minha preferência, que eu gosto muito. Obrigado.